A chuva cai molhando as rosas lindas e perfumosas do meu jardim Nesse instante a morena formosa da pele mimosa está longe de mim Nesta noite chuvosa e escura a grande amargura me faz sofrer Parece que a chuva que cai lá fora comigo chora no meu padecer A chuva cai com ela cai os plantos meus Faz lembrar o amor sublime que ainda vive nos lábios teus O vento passa gemendo as mágoas por entre as águas que caem do céu A neblina que cobre a terra também encerra minha alma no véu Enquanto a chuva cai no meu terreiro o meu travesseiro é molhado de campo Sem motivo de sentir saudade na realidade eu choro tanto A chuva cai com ela cai os plantos meus Faz lembrar o amor sublime que ainda vive nos lábios teus Faz lembrar o amor sublime que ainda vive nos lábios teus Faz lembrar o amor sublime que ainda vive nos lábios teus